E aí seus selvagens, presta atenção nessa caçada O leão avistou esta mãe girafa com seu filhote E já foi por ali, ó Andando como quem não quer nada, mas Mentalidade de caçador dele, só esperando uma brecha Pra poder atacar, ó Se liga, olha a diferença de tamanho Dos animais E lá vai ele Uma iniciativa Pegou, se atracou E agora? Vai conseguir derrubar? É, infelizmente Sobrou pro filhotinho Mas vamos rever esse vídeo aqui que tem algumas coisas Que me chamaram a atenção, vem cá Ó, o primeiro leão analisa bem a situação E diferente de outros Predadores que iriam preferir Atacar o filhote, ele não Ele já foi direto na mãe Não quis saber, ignorou completamente O filhote e atacou a mãe E cara, apesar de ser uma Fêmea de girafa, que no caso é menor Do que o macho, ainda assim É um animal muito grande e forte Então pra derrubar um animal desse porte Sozinho, não é fácil Não é moleza Tanto que o leão não conseguiu Mesmo sendo um leão adulto Não deu conta de segurar ela E bem, pra sorte dele Vejam que na fuga a mãe termina Atropelando o filhote E ele fica pra trás E claro que vai ser devorado Ó só O filhotinho bateu ali Na pata da frente Zica, hein Que zica aí do Do filhotinho E cara, isso é algo Bem recorrente Girafas acertando Próprios filhotes Quando estão sendo atacadas Quando estão tentando fugir Ou quando estão tentando Atacar um predador É algo que acontece o tempo todo E não é pra menos Afinal, como vocês podem ver O filhote sempre vai estar ali Buscando a proteção da mãe Ficando muito próxima a ela Ficando perto dessas pernonas dela Uma fêmea dessa aí Passa dos 4 metros de altura Como é que vai ver o filhote ali Que tá ali nas patas Termina acontecendo Esses incidentes Já vi vídeos aí Em que elas vão atacar o predador E terminam dando uma Um pisão nos filhotes Enfim E realmente não é fácil A vida das girafas Não é moleza Principalmente para uma mãe girafa Porque ela vai tentar ali Ao máximo proteger seu filhote Mas ela também tem que Resguardar a sua vida Afinal, dependendo do caso Se não fugir Termina morrendo Tanto o filhote Quanto a mãe Inclusive já trouxe registro aqui De uma mãe que tentou Ao máximo defender seu filhote Só que estava cercada Por um bando inteiro E... Tudo bem Conseguiu fugir E teve uma hora que Viu que não dava mais pra Defender A sua cria Fugiu Mas lá na frente Ela foi perseguida E a batida Diferente desse vídeo aqui Que certamente A fêmea escapou Pois o leão ficou pra trás Para poder Devorar seu filhote E aí E aí E aí E aí E aí